Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Mas errou. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. E não é que ele conseguiu avançar? Chegou no tempo certo. Tem muito espaço. A chance é boa. Nenê. Paio. Ele mandou a bola pra frente. Tem que sair na velocidade. A hora é essa. A posição é boa. Escapou da marcação. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão. Meu Deus. Paulinho. Boa bola. Pode dar certo. Essa aí vai por cima. Subiu. Não conseguiu acertar de cabeça. Não saiu boa agora. Mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Está em boa posição. Tiraram o doce da boca da criança. O jogo está parado. Marcado o impedimento. A vantagem de 1 a 0 no placar mostra bem o domínio da equipe. Metida de bola ali pro companheiro. Abriu o jogo lá na direita. Já saiu na frente. Passe pra frente. Agora com Nenê. Protegeu bem a bola. Gabriel Dias. Pode sair aí um contra-ataque. A metida de bola. A metida de bola. Recebe Payet. Payet cruza. De cabeça. Chegou livre pra tocar de cabeça. Mas acabou errando feio. Vai lá. 4x12. 2x12. Para o lado. 4x12. Planeta. 2x13. 2x13. 4x12. E você pega cima. 2x13. 4x13. Buenco. 0x14. 8x13. Será que vão conseguir tirar vantagem desse seu adversário? Lucas Pitontros subiu alto e tocou na cabeça. O jogo começou animado. O gol saiu logo no início. Abriu o placar. Derrete. Mandou a bomba. Paulinho. Tiro de meta. Nenê está sem espaço para jogar. Aí não tem dúvida. É o melhor jogador da equipe. Só apertar um pouco, duplicar, triplicar. Sei lá quantas vezes você aumentar a marcação em cima dele. Como diriam os franceses, Calbete. Que beleza. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Lá vem o time para o ataque. Joga a bola para dentro da área. Gabriel Vasconcelos se antecipou e ficou com a bola. O João Lucas. Paz que bela. Paz que bela. Ferrete. Ela foi rasteirinha. No cantinho o goleiro não ia chegar nela não, hein. Se vai no gol não tinha jeito para o goleiro. Foi um belo tiro rasteiro. Paulinho. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Está terminado o primeiro tempo. Bom jogo até aqui, hein. Só um golzinho para contar a história. Mas pode sair mais. Os dois times podem tentar ser um pouco mais agressivos. Buscar mais o gol. Algum fato neste primeiro tempo chamou mais a sua atenção, Mauro? O time mereceu essa vantagem inicial porque buscou mais o gol. Finalizou mais vezes com o adversário. Agora a questão é saber se na segunda etapa conseguem manter o mesmo pico, o mesmo ritmo. Somente um gol no primeiro tempo. Vitória magrinha. A bola rola de novo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. Tem jogador em boa posição no ataque. Intercepta a jogada. O Juventude agora tem chance de contra-golpe. Recebeu em boa posição. Jackson. A saída tem que ser rápida, né? Paulinho. Deu o drible. Partiu com ela. Lucas Piton. Olha aí, outro escanteio. É o primeiro escanteio da partida. A cabeçada. Sim, foi uma boa entrada, foi na pressão. Tenta achar alguém desmarcado. Cortou para trás. Isso é o que a gente espera dele, Milton. Ele verticaliza o jogo com passos em profundidade. Mandou uma bola enfiada. Olha a bola chegando. Chegou rasgando com tudo. Gabriel Dias. O Vasco da Gama está na frente, mas não pode se dar ao luxo de cometer erros. Ele foi muito bem nessa para roubar a bola. O Jair chegou rasgando e roubou a bola. Alan Ruchel. Retoma a posse de bola. Acionado Gilberto. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Boa chance de contra-golpe. Que categoria, hein? Ferretti. É gol. Gol! Eles querem acabar com o jogo logo. Outra lição de contra-golpe. De atacar o espaço. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo o bom. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Tá 2 a 0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Tentou o passe. Recebeu bem a bola. Fez o lançamento para frente. Ele está bastante pressionado. Agora vai ser assim. Para ser moderninho, tem sempre o zagueiro stalkeando o atacante. Entendeu, Milton? O João Lucas esticou a bola para frente, mas não achou ninguém. Que bolão! Meteu para o gol! Gol! Mais um! Que goleada! Agora são 3 gols de vantagem para liquidar a fatura. Erraram o passe no meio campo e abriram espaço para um contra-golpe rápido, letal. Dessa vez o adversário fez tudo certo e marcou o seu gol. O Vasco da Gama agora se colocou numa boa situação na partida. Não tem um minuto para respirar. Parece que o foco é sempre o próximo gol. É um time muito legal de assistir. Não pode perder tempo. É a chance de contra-atacar. Enfiada procurando alguém na corrida. Cruzamento de pau. Chegou nela! Que besteira, hein? A Anzi custa caro. E a defesa interrompe o ataque. Mais paulinho! Linda a defesa! Se entra é um colacho. Como não entrou, pode conectar o cara. Tem que sair mais rápido neste tipo de situação. Nenê admite que não foi bem no lance. Ele deu muito na cara o que ia fazer e a defesa foi muito bem na interceptação. Pardon Gomes recuou a bola. E o time parte em contra-ataque. A posição é boa. Tomou e saiu na boa. Recebeu o passe. Vai e entra o gol! Será que ainda cabe mais? O time está passeando em campo. Vasco da Gama fez o contra-ataque de Almanac, de tutorial. Roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. Vamos ter a primeira mudança por aqui. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Roubou a mexida, mais por uma questão física do que provavelmente técnico ou tática. Já dá pra dizer que a fatura está liquidada. Substituição em andamento. Pardon Gomes. Vem o passe. O passe mínimo é... Vai ter o... Gol! E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Pois é, Milton. Parece que as colhadas avassaladoras viraram modo ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de sete ou oito é fácil, né? Hoje ele já marcou dois. Enfim, mais por aí. Que exibição de gala! Que fase! Eles estão detonando. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, este time. Que, olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. E acabou indo pro vazio. O Luiz Oyama tentou um companheiro mais adiantado. Meteu ali por entre os adversários. Bola enfiada entre a marcação. Jogou a bola lá pra frente. Se sair rápido, pode ser uma boa chance. Manda lá pra frente. Diego Gonçalves. Marlon Gomes. Marlon Gomes. Será que passa? O árbitro aponta ao centro do gramado. É fim de jogo. O jogo é fim de jogo. Pensa num time que jogou bola. Antes que partisse pra cima. O que facilitou na hora de sair tocando. Onde tinha uma bola. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Tchau.